Olá, amigãozões aí do outro lado da telinha! Eu sou o Golinhas e hoje nosso vídeo dá uma... Dá uma... Bagunça! Ô, Mongo! Assim já tá demais, né? É que o meu amigo Matt tá precisando arrumar o quarto! Ele pediu pra eu tirar minhas coisas de lá! Onde é que eu ia guardar? Mertã, pra quê? Tem um monte de coisa aqui que não serve pra nada! Hã? Como assim não serve? Tudo aqui é importante pra mim! Ó que essa maçã eu mordi no ano passado e guardei pra comer depois! E onde é que tá? Hã? A minha raquete sem cordinha, que é pra jogar tênis com bola invisível! Ah, Mongo! Mas não dá pra espalhar tudo assim! Olha só, e se a gente for equilibrando uma coisa em cima da outra numa pilha que vai até lá no céu! O que você acha? Tá aí! Acho que é um bom começo! Nosso mundo gongolinhas! E o quarto de vocês, amiguinhos? É muito bagunçado? Eu não desbagunço o meu quarto porque eu não gosto de perder as minhas coisas! Se tiver muita bagunça, aí eu arrumo! Porque eu arrumo o meu outro laser! Sim, tem dois lasers! Um laser que bota tudo trancado, e uma parede de laser, e um laser que arruma tudo! E como é o armário onde você guarda as suas roupas? Bagunçado! Ih! E lá tem coisa... Hã? Também suja! Do meu pintinho, do meu bumbum! Quando eu guardo as minhas, eu boto dentro do meu gambazinho de pelo, porque você sabe meia sem chulé! Ah! E isso que você ainda nem cheirou as minhas do Pongo! Mas ele acha chato arrumar, e você? Eu acho um pouquinho! Eu acho muito! É, mas alguém tem que arrumar a bagunça que a gente faz, né? Não é mais fácil colocar um lençol por cima? O que os olhos não veem, o coração não sente! Pongo, isso é trapaça, e não resolve a bagunça, só disfarça! A pilha de trecos continua aí! Ih, Golias, agora não tem jeito! O convidado vai aparecer a qualquer momento! Ah, é! O nosso convidado de hoje é muito distinto! Ele é especialista em dobrar lanches nas gavetas, e é doutor em arrumar meias e cuecas nas lancheiras! Ah, ah! Na verdade, eu sou especialista em dobrar meias e cuecas nas gavetas, e doutor em arrumar lanches nas lancheiras! Ah, é! Foi o que eu disse! Com vocês, o doutor Organizando Silva e Coisas! É Organizando Coisa e Silva! Ah, desculpe, doutor! Todos aqui querem saber, a bagunça ajuda ou atrapalha? Veja bem, meu caro Golias, Os estudos mostram que ser bagunceiro o tempo todo pode deixar a sua vida bem mais complicada! Primeiro você demora pra encontrar suas coisas! Depois elas começam a desaparecer para sempre! E se o caso for grave, embaralha até os seus pensamentos! Mas se a pessoa for organizadinha demais, ela não vira uma chata, doutor Coisitão? Coisitão não! É Coisa e Silva! E sim, tem gente que é tão certinha que não consegue nem aproveitar a hora de brincar! Ainda bem que eu não conheço ninguém assim! Eu acho que também não conheço! Então, pode bagunçar na hora de brincar! Mas, por outro lado, também tem que saber guardar na hora de arrumar! E por onde a gente começa? Você pode começar dividindo o montão da bagunça em montinhos menores! Pode ser, por exemplo, um montinho para as roupas e outro para os brinquedos! Ah, olha! Ah, que legal! Olha, muito obrigado, doutor Coisinha! Eu já falei! É Coisa e Silva! Aí, Gorinha! E se a gente inventasse uma brincadeira para se divertir enquanto organiza a bagunça? Gostei dessa ideia! E aí, quem quer brincar comigo? Cada um de vocês tem uma caixa colorida cheia de bolinhas da mesma cor! Legal, né? A gente vai misturar todas elas no chão e fazer uma super bagunça! Agora eu quero ver cada um guardando as bolinhas da cor certa na sua caixa! Quem será que vai ganhar essa brincadeira? Muito bem, turminha! E adivinha só, quem perdeu esse jogo? A bagunça! Ela sumiu todinha! Eu aproveitei para fazer a minha arrumação! Olha só, tem uma caixa cheia de brinquedos maiores e os brinquedinhos pequenos estão naquela outra caixinha ali, tudo organizado! Ah, agora tá fácil de achar suas coisas! Mas e aquela maçã podre? Você vai se livrar dela? Agora mesmo! Adoro maçã podre, crocante por fora, cosmenta por dentro! Delícia! E você aí, amigãozão do outro lado da telinha! Tá esperando o vídeo acabar pra começar a arrumar as suas coisas? É isso? Então pode ir lá que a gente se encontra no próximo vídeo! Só não esquece de se inscrever no nosso canal e dar aquele joinha, tá legal? Ah, tchauzinho de tromba pra vocês! Tchauzinho de tromba pra vocês! E aí Tchau.